...espares, respeita, o povo só sabe que você é turista. Calma, espera. Gente, olha onde meu amigo tá me enviando, gente. Mostra o rio pardo lá. Olha que... Ai, gente, que medo. Olha que perigo. Olha isso, gente. É os períodos do trem, ó. No meio do rio, vocês não estão entendendo, né? Meu, guia turística. Nossa. Ai, gente, tô com medo. E aos fins de semana eu faço mexer, viu? Pode ligar, 019. Caralho. Você vai tirar mesmo. É, eu vou tirar. Olha essa. Pode ligar, 019. Casadas, solteiras, vovós. Mentira, mentira. Ele é muito chato. Olha lá, que legal, viu? Tá falando graça. Não dá pra ver o Cristo daqui? Não dá pra ver o Cristo. Filma bem o rio, assim, pra ver aqui do mundo. Tá aqui também. Gente, olha que lindo. Olha, gente. Ai, gente, eu tô com medo de ficar aqui. Olha isso. Gente, vocês não estão entendendo. A gente tá no meio do rio. Olha isso. Rio Pardo. Que coisa linda. Meu Deus. Porque eu sou blogueira. Eu falei pra ele, você precisa me arrumar umas matérias pra me botar no meu canal no YouTube. Ele me trouxe. Porque a matéria tem que ir sofrer na matéria. Ai, meu Deus. É, eu já me inscrevi na faculdade de jornalismo, né? Jornalista tem que sofrer. Agora você lá para bem aqui, assim, ó. A gente faz tudo pra você. Põe um do lado do outro, assim, pra não coisar. Que queria. Ai, nossa. Que segura a senhora e filma lá, agora, bem bonito. Mostra o pontinhozinho aqui, ó. Nossa, meu Deus. Olha a abelha que tem aqui. Meu Deus. Que é pura abelha aqui, ó. Olha os caixões de abelha ali. Ai, nossa. Que medo. Minha nossa senhora. Ai, não. Vamos embora. Pelo amor de Deus. Você não quer ver as casinhas? Aqui dá pra nadar lá embaixo. Você quer ir lá na água? Nossa, não tá. Pera aí. Já dá livre. Molhou o telefone. Pera aí. Pera aí.